Caralho! Olha as robertas da pete aí! Pra se divertir e beber em paz É só assistir, ó, velho, vá! O Brasil da Gerais Pra se divertir e beber em paz É só assistir O Brasil da Paia Chocolate! Abri o conteneiro, tô com a gente, eu tô com a gente Tô com a gente, eu tô com a gente, eu tô com a gente E na rede, na verdade, na sua terra Olha a viga, não me peço e na rima não repete Vem que o programa é maravilhoso Com o Roberto da Zapete, vai! Pra se divertir e beber em paz É só assistir O Brasil da Gerais Pra se divertir e beber em paz É só assistir O Brasil da Gerais Opa! Ô gente, tem jeito melhor de começar o programa? Pois é, que alegria! É isso que vai ter no programa de hoje, tá? Porque nós temos aqui no estúdio artistas do Vozes do Morro Que na próxima quarta-feira vai ter show pra apresentação dos 12 artistas e bandas selecionadas na última edição O Vozes do Morro é inédito no país e abre oportunidades pra criação musical de moradores de vilas, favelas, aglomerados de Belo Horizonte e da região metropolitana também, né? Então tem samba, pagode, rock, black music, rap sertanejo, funk, são alguns dos gêneros musicais do show que será realizado no Teatro Alterosa repetindo quarta-feira, mas nós vamos dar o serviço o tempo todo, tá? Uma iniciativa do Servos e do Governo de Minas, em parceria com o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão de Minas Gerais Mas olha só, vamos continuar, porque esse aqui vai estar no show dos selecionados, tá? Fabinho, vamos lá, tá bom? Cantar mais Então o som maior, então, maestro Música 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 Então, Cris, tava brincando com o Cris aqui, que ele tem, foi, foi, tudo começou, né? Porque hoje ele tá que tá, né? Tá que tá! Ah, mas tudo começou aqui no Brasil das Gerais em janeiro de 2000, o programa não tinha nem um ano ainda Não tinha não, mas, você sabe do que que eu fico feliz, Roberta? Foi quando o Servos, a pessoa da Andréia, teve a sensibilidade de querer conhecer essa coisa nova, essa alegria nova que tem dentro do morro, sabe? E a equipe do Servos foi muito bem preparada pra chegar e dar dignidade realmente através da música Então, você vê, às vezes, um artista do morro cantando, você vê que, além daquele artista, tem muita coisa atrás daquele artista Hoje, o Vozes do Morro, ele tem a sensibilidade de mostrar... Ele começou quando? Foi 2008, né? 2008, 2008 veio o Vozes do Morro com a sensibilidade, e o melhor de tudo, na época, quando o Aécio era governador, ele fez questão de lançar o Vozes do Morro dentro do morro Pra conhecer mesmo essa raiz, essa coisa bacana que tem dentro do morro E aí, você vê hoje o Vozes do Morro mostrando pra sociedade, é uma música clássica Porque as pessoas imaginavam que o Morro só tinha o que o Fabinho faz, que é o samba, ou o que o Sem Meia Verdade faz, que é o rap Pois é, agora o Fabinho já era famoso, não era, não? O Fabinho é famoso depois de nascer, né? Nada, eu não tinha essa... A pessoa me conhecia de nome, assim, nas rolas de samba, depois que eu entrei no projeto Vozes do Morro Porque você custou, né? Porque você custou a ser selecionada? O projeto, foram projetadas, demorou uns 5 anos, eu fui resistente Todo ano tem a lá, né? Resistente, mas o que que aconteceu? Ninguém me conhecia, a minha imagem, no interior, Nova Lima, por Betim, em Viçosa, tem show em Arcade Viçosa Show pra tudo quanto é canto e também aparece na televisão, né? Então o pessoal vendo os flashes nas emissoras, no horário nobre, aí foi crescendo a agenda, fomos fazendo show pro interior Você tá fazendo quantos shows por mês? Ah, tá numa média de 20, graças a Deus Meu Deus, eu tô falando que a coisa é boa, mas fala aí nosso cantor que ele tá falando, depois você vai falar mais do projeto, tá? Demorou, tem problema Mas você é de Sabará Isso, sou de longe Pertinho, aqui do lado Mas me conta, porque você canta MPB, mas você tem uma veia de meio música erudita clássica, não é? É, na realidade é uma influência renascentista, assim, né? Mas só influência, não diretamente na composição renascentista, né? Porque tem bastante influência de Dowland, de Lida Navarra, esse episódio de 1400, 1500, assim E você já cantava há quanto tempo? Ah, muitos anos Muitos anos? Já, eu comecei com 17 anos pra ir, assim, estudar Eu já tô coroa, velho é um Quantos anos você tem? 42 agora Ah, coroa Tá pintando o cabelo Mas vem cá, você já fazia recital já há um tempo, né? É voz e violão, é você e você, né? Isso, eu fazia os recitales antigamente solo, só violão, só instrumental mesmo, peça de Bach, de Vivaldi, de Pousselho, de várias composições Quando é que foi o momento que você falou assim, peraí, eu tô tocando Bach, Vivaldi, Beethoven, mas eu vou cantar MPB, colocar voz Como é que foi essa mudança? Não, isso foi interessante porque eu passei num concurso do BDMG uma vez, de finalização de CDs, né? Passei com o Telo Borja, com o Babilac, né? O Babilac Men Sim Aí, só que o meu CD foi instrumental, foi até em homenagem ao século XVII, é o período barruco que eu fiz, né? Aí eu passei com esse CD, só que, tipo assim, como a música instrumental não dá muito ênfase aqui no Brasil, sabe? Ficou meio agarrado Aí eu resolvi fazer a parte com o voz, né? Só que também compondo só por minha conta Aí minha namorada, Leandre, que pegou o meu CD aqui e mandou pro voz Te inscreveu? É, sim, exatamente Você não esperava, né? Não, quando eu mexo com a oficina de alta elétrica, a dona Mariazinha Ah, é, você tem, porque todos aqui já tem outro trabalho Dona Mariazinha, dona pode falar de sinal Dona Mariazinha Mariazinha Você trabalha em oficina? Isso, eu tenho a oficina de alta elétrica A Mariazinha for lá me informar, né, que eu tinha sido selecionado Aí eu, pá, cara, com um alternador na mão, todos os sugeridos Pô, como é que eu vou dar um abraço nela, que não tem nem jeito Muito legal Eu moro, é... Mas não sento essa barada, né, no caso, assim, sabe? Pois é, mas é que depois você vai contar mais a sua história Mas toca aí um pouquinho Ah, eu, assim Pessoal, te conhecer Ah, tá Tem uma música que eu... É que eu fiz há pouco tempo agora Eu chamo O Vento, né? Vendo a verdade se esquivar De promessas jogadas ao ar Sem nenhum brilho acrescentar Como poder lutar Vejo a verdade ao longe Quem sabe alguém alcançará Vendo o que está tão longe Vem me ajudar A velha luta que conto Sempre esteve ao lado O poder, a inveja e a ganância Como um pesado fado Vejo a verdade ao longe Vejo a verdade ao longe Quem sabe alguém alcançará Vendo o que está tão longe Vem me ajudar Opa, que coisa! Depois você vai contar mais, tá? E o nosso sertanejo? E o nosso sertanejo? Você é mecânico de automóveis também? Também Quer dizer, o senhor não é... Fazer uma parceria Ele é elétrico, né? Vamos montar uma oficina pra nós Montar uma oficina Vamos cantando junto É bom que faz o estúdio e tudo mais Mas me conta Você é de Ribeirão das Neves Isso Não é? E aí? Antes, porque não vai dar tempo De contar a história De todo mundo no primeiro bloco Mas como é que foi? Acho que foi seu irmão Que fez a inscrição no Voz do Morro Pra você? Que na verdade Na época eu estava morando em Goiães Eu sou do Interigô Sim Aí ele falou assim Vamos mandar seu trabalho pra lá e tal É até uma música que ia ser gravada já A gente estava gravando um CD Aí eu falei com ele assim Ah, não mexe com esse tempo não Eu nunca acreditei nesses negócios Eu achava que era... Marmelada Marmelada Falei, ah, eu não acredito muito nisso não Ele falou, não, vamos fazer Não custa nada Você não paga nada por isso Vamos fazer Aí fez E mandou E a Mariazinha Uns 30 dias tentando falar comigo Não conseguiu No dia que ela conseguiu Aí foi Só alegria Não, aquele é Vamos mostrar um trecho Pequeno de uma música sua Nesse bloco E depois Vou mostrar que foi selecionado Qual a música que foi selecionada? É Idas e Vindas o nome da música Você que fez Isso, essa é a composição minha Bacana Vou fechar as portas do meu coração Já me arrisquei demais Vivendo esta paixão Você apareceu na minha vida Me deixando sem saída Deus do céu O que fazer? Nosso amor é assim Idas e vidas Nunca chega ao fim A noite está fria A cama está vazia Deus que agonia Sem você aqui Deus que acertar Não dá mais pra viver Nessa situação Esse amor está vivendo Uma ilusão Dia após dia Sofre no coração Que coisa bonita Só amor, né? Depois você vai contar com você E os meninos do rap Que é Sem Meia Verdade É o grupo Sem Meia Verdade Estão os dois aqui Que são os vocalistas Irmãos, né? THL Rude Não é isso? THL Me louvou e reverenciando um Deus Opa! Olha que bacana E eles são lá do bairro Cachoeirinha, né? Cachoeirinha Santa Cruz Ali na divisa Pois é E como é que chegaram até no Voz do Morro? A gente sempre tentou fazer também inscrição e tal E quando a gente entrou dessa última vez A gente Das outras vezes A gente entrou e A gente tentava Dessa vez a gente entrou pra conseguir Então a gente escreveu a música certa A gente sabia que ela ia passar A gente tinha muita convicção Que isso ia acontecer E quando passou Se não me engano Foi até o Cris que me ligou primeiro e tal Me falou E quando eu tava indo fazer a inscrição Ele passou perto de mim e falou Você vai passar Esse ano vocês vão passar Vocês vão entrar E aí quando a gente conseguiu A gente ficou muito feliz e tal De ter essa oportunidade e tal Porque a gente é um grupo de muita caminhada É um grupo de muita correria É questão da visibilidade, né? Com certeza E a visibilidade que o Voz do Morro Proporcionou pra gente Junto com a nossa caminhada Que já vinha forte Com certeza foi Abriu muitas portas pra gente A gente agradece muito Depois eu quero no segundo bloco Achei legal você falar assim Nós entramos com a música certa Dessa vez nós entramos pra passar Pra ser selecionado Gostei disso Depois eu quero saber isso Mas antes de terminar o bloco Vamos lá, um trecho Vamos lá, vamos lá Então vamos lá Essa música aí É Em Meio aos Lobos E a gente vai Ficar em pé Porque o rap é mais assim Essa é uma parceria com MC Filhão Um parceiro lá do Rio de Janeiro Mistura de rap com funk E assim que tem que ser Em Meio aos Lobos A nossa trajetória A nossa caminhada Toda dificuldade Tudo o que vem acontecendo Graças a Deus A gente caminhando Em Meio aos Lobos Que caiam mil ao meu lado Dez mil à minha direita Eu não serei atingido Eu peço a Deus Que sempre me proteja Que caiam mil ao teu lado Dez mil à tua direita Tu não serás atingido Eu peço a Deus Que sempre te proteja Quem acreditaria que um dia Seria assim Tudo que tenho Foi o que Deus permitiu pra mim Foi caminhando e buscando Uma melhora Que eu pude chegar até onde eu estou agora Mas não foi fácil Não tive que superar Abri meu coração Tive que me entregar Vencer as tentações Do mundo atual Que não condizem com o plano espiritual Hoje estou aqui Mandando essa mensagem Pregando o amor Sou paz, justiça e liberdade No rap eu vou que vou Em Meio aos Lobos Tenha fé Que caiam mil ao meu lado Dez mil à direita E se mantém de pé Que caiam mil ao meu lado Dez mil à minha direita Eu não serei atingido Eu peço a Deus Que sempre me proteja Que caiam mil ao teu lado Dez mil à tua direita Tu não serás atingido Eu peço a Deus Que sempre te proteja Não sou mais que ninguém Mas você sabe, eu sei Eu sei, eu sei Até aqui foi porque eu lutei A vida que escolhi Nunca foi fácil, não Tem que ter fé E encarar como uma missão Trajeto difícil Desde o início Quem corre comigo Até sabe de que o compromisso Que é missão Vivo dia e noite Com rap no coração Fizemos um sonho A meta conquista Do nosso empenho Trabalho e vida Força e da fé Arma nessa guerra Viver pra servir Quem serve na terra Quando olho nossos discos Juntos no instante Percebo A responsa de seguimos Sempre adiante O caminho é torto E requer esforço Em dobro E o na essência É a recompensa Vem de um dia pro outro Nessa linha de razão Se não só fica aqui Sendo forte Atravessando as barreiras E fazendo por onde Não é sorte Então Cris Fala aí Fala aí Me conta Porque essa turma toda Esse show de quarta-feira São dos selecionados De 2012 Sim Sai no final do ano Não é? Sim Tá Aí agora vai ter esse show Todo mundo já gravou o clipe Ai nossa Você me vê se a gente acha Seu clipe Será que a gente vai achar? Do Fabinho do Terrer Pra mostrar? Eu vou tirar o lateral Tá já achando Terceiro bloco A gente mostra Mas e agora? E agora? Quando é que tem o próximo? Bem Roberto O programa Vozes do Morrer Tem essa vantagem É um programa muito sério Eu fico muito feliz Porque o povo do Servas A nossa equipe que tem lá É uma equipe muito comprometida Com tudo isso que eles disseram aqui Eu ouvi eles falando muito da música Mas também tem uma parte Que o Servas se preocupou muito Na hora de montar o programa Foi na parte de profissionalização Aí entrou o Sebrae Vocês vão pro Sebrae Fazer curto Isso é gratuito Aí entra o Sebrae Com curso totalmente gratuito As aulas são a noite O de quem? Vocês aprendem o que? Aprende a gestão A gestão de carreira A gestão de carreira Organizar Isso é fundamental Fazer contrário Porque hoje em dia Não existe mais aquela coisa De artista Só artista Ele tem que saber Gerenciar Gerir a carreira dele E aí vem a questão Da parceria com o CERT Também que é essa Essa repercussão Que o Marcelo falou Que ouviram na rádio Ouviram na TV Mas se a gente não tivesse Essa participação intensiva Do CERT Também o programa Não seria esse sucesso É tudo é parceria Tudo é parceria Então serve a equipe Que o André montou Pra cuidar do Voz do Morro Que tem lá A Mariazinha Que citaram tanto O André A Ângela Com a equipe de comunicação A Aninha A Aninha Todo mundo pensa Todo mundo pensa muito O clipe que o Rafael pensa Ele pensa muito Na fotografia Como fazer o melhor Mas nós pensamos também Na forma como que eles vão ficar Com a carreira deles Nós nos preocupamos Pós o palco E aí? Eu sou artista Mas aí Eu tenho que gerir minha carreira Eu tenho que pensar Então Essa equipe É muito montada nisso E o melhor de tudo Eu ouvi eles falando Porque Como ele disse Que eu passei perto dele E comentei Mas Eu sinto uma responsabilidade Muito grande De ter que levar Essa seriedade Que o Servas leva Pra todos os locais Através da minha pessoa Por exemplo O povo acreditava Porque você viu Que esse aqui Não acreditava Achava que não era E é natural Mas a verdade Podemos perguntar Todo mundo aqui Se acreditar mesmo Assim é complicado Porque é muita gente Eu falo Pô, mas vai ser eu? E aí? E aí o que acontece? Ele é ótimo, gente É um mineiro, mineiro E o melhor de tudo Por exemplo Vocês já encontraram Comigo na comunidade Desde a noite Até perdido Aí fui bater nas costas Vi que era ele Procurando um local Pra falar sobre o Voz do Morro Um sábado à noite Pra mim não tem final de semana Eu falo do Voz Já encontrei com o Fabinho Em outras situações Em vários locais Sabe, o Marcelo Já foi no meu morro à noite Eu toquei no trailer dele Já tocando Sabe, a gente tenta abrir O Carnavavela O Carnavavela Então a gente vai inventando Por quê? Porque o Voz do Morro É uma responsabilidade muito grande As pessoas estão cuidando lá Estão cuidando com carinho Com amor Com a vida deles Porque nós acreditamos Não nele só Mas na comunidade Que eles representam Isso é muito legal, gente Valeu O próximo Você falou que vai mudar O Voz do Morro Quer dizer, não vai ser Mais esse formato Esse formato A gente vai Parar por esse ano Porque já temos Bastantes artistas de qualidade Não adianta Não adianta ficar inchando demais O programa está acabando O Arnaldo Campos O programa está acabando O programa está ótimo Um abraço Fabinho do Terreiro É popular demais Olha, nós vamos terminar com música Gente, parabéns para vocês Boa sorte no show de quarta-feira Às oito da noite Teatro Alterosa É de graça com todo mundo Com os doze artistas selecionados Muito legal mesmo Parabéns estar para vocês E vocês de casa Obrigada Vamos terminar, Fabinho Vamos lá Para a alegria Ah, peraí Um abraço Manda um abraço Manda um abraço Para o pessoal lá do meu trabalho Meus companheiros Que estão ali Dez horas por dia comigo Me incentivando Brincando comigo Mas sempre com muito respeito E para a minha família toda Minha noiva também Meu irmão querido Que é o grande incentivador Pois é, boa E você? Eu quero mandar um abraço Para minha namorada Leandra que está aí fora E o pessoal todo de Sabará O Cris aqui O pessoal do Servas E o André Pagina Em parte Grande abraço Que legal Quer também? Manda lá Tem que mandar um abraço A gente vai rapidinho aqui Para o Daniel Alves Nossa equipe de CMI é Verdade Daniel Alves Lucas Blenda DJ Versus Jefferson Hugo Beluga Todos os nossos parceiros X-Pray Gugu da CMYK25 E Elo Presentes Muito obrigado a todos Todo o público Todo o público que gosta da gente Valeu Alô Cidade Jardim Aquele abraço Sábado dia 31 Tem Toninho Gerardo Na nossa quadra E a gente Alô Alô Cidade Jardim